SimComércio alerta para cobranças indevidas de outros sindicatos. Empresários que receberem a notificação de outras entidades devem desconsiderar. O Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região informa que é o único representante legal patronal do setor de comércio e serviços das cidades de sua abrangência e que ainda não assinou a Convenção Coletiva 2016-17. Os representantes do SimComércio Piracicaba e do SimComerciários continuam em negociação a respeito de reajuste salarial, pisos e outros assuntos de interesse das categorias. Outras entidades sindicais que não participam legalmente dessa negociação estão se aproveitando e enviando cobranças indevidas aos comerciantes, alerta o presidente do SimComércio de Piracicaba, José Maria Sais Rosa. Sais Rosa explica que se o empresário pagar a taxa de outro sindicato, passa a seguir outra convenção coletiva e pode ter que arcar com passivos trabalhistas de até cinco anos atrás. Salienta ainda, abre aspas, temos um trabalho antigo e consistente de defesa do comércio local e somos os representantes legais do setor. Dúvidas e esclarecimentos podem ser encaminhados ao e-mail simcomerciopiracicaba.com.br ou pelo telefone 19-3422-0808.